Ô vó, Amar, já tava com saudade de casa? Hã? Tava com saudade já de casa? Eu já, lembro aí, a casa da gente não vai em canto nenhum, nem no banho ele não vai só, só em canto nenhum, o pior é que a gente tá na cadeira. Pô, vamos pra casa, vamos pra roça agora. Oi? Ah, pois vamos lá, vamos pra, vamos pra, pra zenda. Lá em casa eu vou em todo canto só, e aqui não vou nem, nem água, não posso beber só. A senhora disse que ia passar um mês, não aguentou nem uma semana? A senhora disse que ia passar um mês, eu já tinha morrido. É o quê? Oi? Como é? Todas as minhas eram um mês, eu já tinha morrido. Por quê? Pessoal eu desmo na casa, não vai, não me bebe água. Aquele outro dia, você não bebe. É. Pensei que ia passar pelo menos uma semana. Oi? Pensei que ia passar uma semana. Tá bem. É. Com o rosto todinho, eu bebei água. Nem no banheiro. Nem baldeu uma coitada. Pra hora, vou passar assim, parada só. Com o rosto.